Estava na peneira, eu estava peneirando, eu estava no namoro, eu estava namorando. Estava na peneira, eu estava peneirando, eu estava no namoro, eu estava namorando. Bate ao vento, sacudia a cabeleira, eu estava no batuque, no balanço da peneira. Bate ao vento, sacudia a cabeleira, eu estava no batuque, no balanço da peneira. O Vale do Ribeira abrange as regiões sudeste do estado de São Paulo e leste do estado do Paraná. Atualmente, abriga o maior remanescente de mata atlântica preservado do Brasil. Dos 7% que restaram deste bioma em território nacional, 21% estão ali localizados. No Vale, situam-se 88 comunidades autodenominadas descendentes de quilombolas em diferentes fases de reconhecimento territorial por parte do estado. No século XVI, a mineração de ouro de aluvião foi responsável pela vinda dos primeiros negros escravizados da região. Com seu declínio, ex-escravizados fixaram-se mata-dentro, dando origem às comunidades negras do Vale do Ribeira. Nos últimos 300 anos, os quilombolas desenvolveram uma forma de cultivar alimentos em ambiente florestal. Esse sistema agrícola itinerante, ele é um sistema, é uma inovação agrícola, ou seja, é uma invenção, é uma forma de cultivar em ambiente florestal que surgiu de forma independente em todas as florestas tropicais do mundo ao longo da evolução humana. O fato dele ter surgido nas florestas das Américas, na África, na Ásia, sem ter havido comunicação entre os povos indica claramente que é o melhor sistema, o mais adaptado para você cultivar em um ambiente florestal. E esse sistema, ele foi sendo transmitido até a atualidade e hoje ele está mais restrito às populações tradicionais. E um sistema agrícola onde todos os insumos necessários para a produção do cultivo, ele está dentro da floresta. Não existem insumos externos que são colocados. Então, é um sistema que aproveita dos processos ecológicos da floresta e dos nutrientes da floresta. Se você entrar na floresta com enxadão e cavar, você vai entender que tem mais ou menos 20 centímetros de um adubo orgânico, que é a própria folha, que vai caindo, vai criando aquela camada, algumas árvores que desarregam, caem, também vai fazendo tudo isso aí. Aquela madeira que caiu lá, desceu tudo e ela serve de adubo, sabe? Porque arroz, milho, feijão, aqui ninguém aduba não, sabe? Nunca ninguém aduba. A roça tradicional nossa é assim, nós temos uma época para tudo. Então, tem tudo um preparo primeiro, até, vamos dizer assim, até meio que do conhecimento tradicional, até meio que ritual mesmo, né? O agricultor escolhe um pedaço de terra, onde ele, através do étimo conhecimento dele, de olhar o sol, as plantas que estão crescendo lá, da vegetação lá, ele sabe se aquela terra é boa ou não para plantar, para que é bom para plantar. O arroz era naquele lugar que era meio úmido, mato úmido, terra meio branca, úmido, então ali que eles faziam uma roça desse. Olhava na floresta, a terra, o chão embaixo tinha que ser pedregulho, a terra mais, que você pisasse, o seu pé escorregasse, levando aquele leito de barro, ali é uma terra boa para milho. E tinha que ter guapiruvu, a árvore aqui também é indicativo que é bom para milho. Repeludo, figueira, guararema, galera, que era bom para milho. Ele abre uma área dentro da floresta, onde vai ser realizado o cultivo, derruba essa vegetação, geralmente não passa de um hectare essa área. Começavam sempre a roçar mês de junho, por que mês de junho? Porque mês de junho, quando fosse ali por mês de agosto, ela estava no ponto de derrubar, estava tudo seco por baixo. Tem que roçar tudo por baixo, o mato miúdo, depois que murcha aquele mato que está roçado por baixo das árvores, aí vai derrubada, aí vai a derrubada, que é que a derrubada madeira agroca que tinha, né? Tinha madeira que precisava derrubar de dois machadeiros, duas pessoas para derrubar. Aí aguarda, dependendo do sol que está, mais um dia, uns 15 dias, para daí vir a queimada. Essa área, então, usa o fogo, principalmente para disponibilizar espaço para o cultivo. As cinzas fertilizam o solo, então logo antes da chuva eles queimam, então a chuva contribui para penetrar os nutrientes no solo. O plantal não precisava carpir, nada de ar. O plantal na terra queimada. Para queimar, escolhiam a lua minguante, o começo da minguante, porque aí a sementeira que está no chão ia demorar mais para nascer. Aí eles queimavam, já no outro dia começavam a plantar o milho e aquele milho nascia ainda na minguante. Na minguante, ela é bom para fazer com a unha, sabe? Tanto faz o milho, o arroz, o feijão. O trabalho que dá é vir observar se não tem algum pássaro, o animal comendo, né? A plantação, mas ainda mais fica lá, a natureza se encarrega de fazer o resto. E quando dava maio, abril, maio, a gente ia para a colheita. Às vezes fica até o comecinho de julho colhendo, conforme a pessoa, conforme o tamanho da roça. Quando era roça, era grande, fazia mutirão para carpir, fazia mutirão para colher, e depois até para maiar fazia mutirão. Pode haver uma ou duas, três safras, dependendo de quanto o mato voltar a crescer, enfim, de alguns fatores ali. Para plantar feijão, eles quase não faziam roça. E aproveitavam a mesma tiguera, depois quebravam o milho e o carpia para plantar feijão. A mandioca já também era no lugar. Quando eles plantavam o feijão, já plantavam a rama no meio. Rama de mandioca, esse é o feijão, milho, o que der para usar dentro de dois anos, pode usar. Depois de dois anos, abandona o nome de Finicivela e vamos ter uma atualização e passar para outro local, fazer em outro local, com o rodízio. Essa área é abandonada para o processo sucessional da floresta voltar, e o agricultor vai indo e abrindo outra. Então, todo ano, ele abre uma área nova, de acordo com a necessidade dele, e por isso que ela é chamada itinerante. Porque se a gente olhar do ponto de vista da área agrícola, ela está itinerando na paisagem. Fizeram os análises da terra, fizeram tudo, e depois foi feito do fogo. E constatou que nada é prejudicial ao meio ambiente nesse nosso trabalho. O fogo não altera a primeira camada do solo, de um centímetro do solo, a mais do que 10 graus Celsius em alguns pontos. Aquela temperatura, portanto, não ameaçou o banco de semente. O que é importante, depois que a área é abandonada, para a regeneração, a regeneração inicial daquela floresta. E isso não é comprometido com a passagem do fogo. E muito menos com a parte da microbiota do solo, com a pedofauna, principalmente minhocas. Até porque nós temos um cuidado que quando nós vamos fazer uma roça, nós já vimos o lugar do aceiro, para não prejudicar a mata do outro lado, então a gente já tem um cuidado. O que queima na vegetação é 16% da biomassa. Isso explica por que o solo não atinge temperaturas altas. Porque a biomassa queimada é praticamente de folhas e galhos finos. Depois que tinha apodrecido tudo aquilo, aquela madeira tinha apodrecido tudo, já estava feito um estercão. Então depois que a madeira estava generada de novo, que eles voltavam ali e faziam a roça de novo. Isso aqui já tem mais de 30 anos. Isso aqui foi roça do meu avô, foi do meu avô, foi do meu tio. Plantava arroz, plantava arroz de mandioca, plantava milho. Então é um sistema muito conservativo de nutrientes. Uma parte pequena é retirada dos grãos, dos tubérculos. Mas a outra parte que tinha sido mobilizada, digamos assim, com a derrubada da vegetação, se mantém no sistema porque os troncos ficam, não são queimados. Todos esses nutrientes não são disponibilizados imediatamente no solo. Vão sendo recuperados, sendo fixados novamente no sistema com a regeneração da floresta e a decomposição desse material. Há essa ideia, muito no movimento ambientalista, que esse tipo de ocupação, além da atividade da caça, a ocupação com a roça, tudo espanta muitos animais para longe. Isso é um problema. A gente já tem várias espécies da Mata Atlântica em risco de extinção. Então o Herbert foi verificar isso. Ele colocou aquelas câmeras fotográficas nas áreas. O que o trabalho mostrou é que, na verdade, essas áreas favorecem essa fauna da floresta. Elas ajudam na manutenção dessa fauna. Elas ajudam, inclusive, na biodiversidade dessa fauna. Quando a madeira começa a apodrecer, começa a encher de larva. Ali é onde cria o tatu, o kuatí, o tateto, a tamandua. Igual aqui no tio Lé. O tio Lé ainda tem cará. Mas todo ano o tateto vem comer. Então ele acaba. Nham, essas coisas, o bicho come. A raposa, o grambá, que diz, né? O cachorro do mato come isso aqui. Aqui, se parece uma anta, ela come a frita barulha também. Você queimava a roça, já vinha muito viado, né? Que eles vêm lamber a cinza, né? O cheiro, já tá, eles vêm. Cachorro do mato, lobo, que vem comer a cana, que a gente deixa, né? Tatuta, manduá, que vem cavocaspe, juca, que essas vão ficando aqui, vai apodrecer. Então vai criando alimento pra eles virem. Eu lembro que meu pai, quando eu plantava milho, ele deixava um pedacinho da roça pros bichos. E se achava que se não deixasse aquele pouquinho, no outro ano, a terra não ia deixar a gente colher uma boa colheta. Se a cultura quilombola fosse uma casa, a roça seria o esteio, né? Ou seja, sem esse esteio não tem parede, não tem telhado, você não estrutura o resto. Essa noção de sistema é de pensar que uma coisa depende da outra pra poder se consolidar, pra poder, né, permanecer no tempo. A fabricação dos utensílios domésticos utilizados tanto no processo de cultivo quanto no processamento dos alimentos da roça depois. O tempo do mesmo azé era a esteira de sabor e a cestaria. Tem umas peças que eu uso o TA e outras peças é só costura com gulha de bordado na mão. O conhecimento dos antigos foi passando de um pra outro e até hoje ainda existe. Hoje aqui, se for a hora que for numa casa de farinha, aí o que tem é isso. Tipiti, burro, peneira, apá. Quando ia fazer farinha era a semana inteira. A gente, segunda-feira, ia lá de manhã, o dia inteiro arrancando mandato. Um ia arrelando, ia cevando, e outro ia levando pro burro. E aí, quando era sexta-feira, tinha seis sacos de farinha. A organização coletiva do trabalho, seja ela familiar ou seja mutirões com mais famílias, é um aspecto importante do sistema agrícola. Até quando era pra maiar o arroz, pra ensacar, era maiar de mutirão também. Fazia o mutirão e jogava tudo o arroz ali na sala e ficava um dançal em cima. Era maiar do arroz através de dança. O puxirão, ele ia começar a projetar a partir do momento que ele via o cacho do arroz virar. E o cacho era grande e era bastante. Ele percebia que o arroz ia dar bom e ele sozinho não ia dar conta. O truco da diária, da pressão no dia, era o baile da tarde. Era o pagamento do mutirão, né? Ia dar do almoço, ia dar do café, e à noite tinha o baile. As festas e as danças e as músicas associadas aos mutirões também, isso também faz parte do sistema. Todo um calendário religioso, né, que acompanha de certa maneira também o calendário agrícola. Isso aconteceu, dava batata, dava cana, dava mandioca, dava... Todo mundo tinha, mas para acontecer a festa, acontecia aquela... essa forma de doação e contribuição, né? É no fazer da roça e nas perambulações pelo território que uma boa parte dos conhecimentos são transmitidos. Faz parte do sistema agrícola também um jeito de ensinar e um jeito de aprender, que é o aprender fazendo, que é o aprender imitando os mais velhos, né? Olhando e fazendo, que não é o aprender da escola. Quando eu ia trabalhar na roça com meus pais, a gente ia vendo eles trabalhando e a gente aprendeu. E quando minha mãe ia plantar rama, rama de mandioca, ela deixava um pedacinho para a gente plantar umas covinhas para a gente. Eu comecei a trabalhar com sete anos, na verdade. Quando eu comecei a estudar, eu trabalhei com meu pai. Eu não aguentava com o peso de uma força, eu trabalhei com o podão com a carpeira roça. E aprendeu a roçar. Aí junto com ele foi aprender a derrubar de machado. Na verdade, a gente que mora aqui não tem condições de colocar camarada bastante, né, para trabalhar. Então vai mais nesse negócio de pilha, ajudar o pai, né? Eu já derrubei, já rocei, fiz muita coisa aqui. Estou fazendo ainda, porque é preciso, né? O pessoal sentava perto do fogo aí, aí à noite aí, a ver essa mandioca, essa batata doce e contei a história para nós da vida, da comunidade, como é que é, né? A escola tem que estar voltada para as duas coisas. A educação e não descartizar o que nós aprendemos com nossos pais e o que nós estamos ensinando com nossos filhos. O pessoal tem medo de fazer a roça. Tem medo de fazer a roça. Eu mesmo fui uma pessoa que sofri com mortos. Não era só para mim, né? Era um grupo de mulher e toda mulher daqui que tinha um filho pequeno em casa precisava de plantar as coisas para sustentar a família. Hoje você tem uma legislação ambiental que permite a supressão de vegetação nativa para fins de roça tradicional. Houve uma resolução 27 que possibilitou que eles voltassem a fazer roça, mas para que isso acontecesse, todo ano eles tinham que apresentar uma documentação para obter a licença. Você tem um procedimento para chegar até as autorizações para que as comunidades possam suprimir a vegetação, que é muito demorado. até que os órgãos responsáveis consigam liberar a autorização, já passou a época do plantio e aí antes do plantio tem que fazer o corte, tem que fazer a queima e tudo isso tem um prazo. Faziam sete anos que eles não tinham conseguido a licença, obter a licença e portanto sete anos que as comunidades estavam impedidas de fazer a roça. E a consequência principal, além da ameaça, da subsistência, é a transmissão desse conhecimento que é o processo principal de manutenção dessa atividade nas florestas. Agora, a dificuldade que nós estamos tendo é incluir os jovens nesse sistema. Os mais velhos ainda gostam. Nossa, quanto tempo nós não fazíamos isso. Foi um sonho para eles. Já os jovens, não. Por que a juventude quer isso aí para fora? Porque ele acha que se ele ficar aqui e não tiver um recurso para ele ganhar um dinheirinho dele, ele para ele fica difícil. Mas se começar, essa voltar a plantar o feijão, o arroz, que é uma coisa fácil de plantar e estar vendendo, é uma coisa que pode voltar o pessoal da juventude a trabalhar na roça de novo. Então, existe uma luta política das comunidades e uma demanda muito intensa para que esse procedimento ele tenha os prazos de acordo com a cultura tradicional deles, com os prazos que eles têm para os plantios. Enquanto a gente não resolver isso, o sistema está ameaçado. Os sistemas agrícolas tradicionais, de uma forma geral, são muito agrobiodiversos. E isso a gente vem observando lá que está correndo risco. Justamente por quê? Porque o sistema da roça está perdendo importância. E aí o que você tem é a perda dessa agrobiodiversidade. Menos gente plantando, menos trocas, diminui essa variedade. Você tem dois terços da alimentação mundial baseada em um número muito pequeno de cultivares. Então, a base alimentar já é estreita. Por que são importantes essas variedades para a agricultura como um todo? porque essas variedades podem ter características que podem ser muito úteis. Por exemplo, diante de mudanças climáticas. Por exemplo, diante de ataques de novas pragas, novos insetos. Se você tem ali 10, 15, 20 variedades diferentes de mandioca sendo plantadas, naquele ano vem uma determinada praga que ataca a mandioca é muito provável que alguma dessas variedades seja um pouco mais resistente e sobreviva. Então, o agricultor perde uma parte mas o sistema continua se mantendo. É um banco genético riquíssimo que eles criaram de cultivares de arroz, de cultivares de mandioca, de milho que estão muito relacionados particularmente com aquele sistema florestal que eles estão manipulando. Existe muita variedade antiga que eu conheço por exemplo cará outros tipos de variedade de mandioca e cana que são centenários e centenários. Agora, a parte interessante de reconhecer como sistema agrícola e não as variedades é que essas variedades estão sempre em mudança. Tem sempre muitas mas não são necessariamente sempre as mesmas. O importante muitas das vezes é que a variedade seja nova mas é a forma dela se adaptar com o meio ambiente com o clima e fazer dela um alimento saudável que é o mais importante. Esse reconhecimento de um sistema agrícola dos quilombolas do Aldo Ribeiro ou de outros povos porque está acontecendo em outros lugares também é muito importante porque perceber que esses povos têm uma função que nos interessa a todos trata-se da segurança alimentar de todo mundo. Quem não acredita em Deus acredita no dinheiro Quem não acredita em Deus acredita no dinheiro De vender seu aterrinha e vender pro fazendeiro De pegar seu aterrinha pra vender pro fazendeiro Vai embora pra cidade pra ver que a vida melhora Vai embora pra cidade pra ver que a vida melhora Ele fica na pior e na maior de percuridade Chara não tem disso não Chara não tem disso não Deixando da liberdade pra viver só na prisão No meu serviço eu volto pra casa a hora que eu quero e trabalho a hora que eu quero Eu fico contente de às vezes chegar uma pessoa assim na minha roça e falar assim Nossa, Lede sua roça tá bonito isso e aquilo Então eu fico muito contente de ter plantado e de estar grande ali Nós viver na cidade pra nós é um cativeiro Eu gosto de trabalhar e de tirar da roça meu próprio sustento Gosto de trabalhar aqui dentro do nosso lugar Trabalhando plantando e choeando às vezes levando um porquinho A gente tá aqui junto com os outros também ajudando a levantar a comunidade seja qual dificuldade que for mas a gente tá aqui batalhando Fazer o que gosta morar onde gosta viver do que gosta e compartilhar com quem gosta também nas próprias comunidades e conviver junto com essa natureza maravilhosa que até agora tá aqui nesse lugar que nós e o nosso antepassado preservou sempre que eu ambola eu acho que é isso Sou aquele panarinho que faltou em seu terreiro Em fronte de sua janela Eu cantava o dia inteiro Depois fui pra uma canhola Me fizeram prisioneiro Me levaram pra cidade Me trocaram por dinheiro Um dia de tarde Vizinha veio a filha Do patrão Bebendo naquela tristeza Como vê o seu coração Abriu a porta da grade Me tirando da prisão Vai embora Canarinho Vai cantar No seu sertão Hoje estou aqui de volta Deu da salta Madrugada Tão feliz por ter voltado Na minha velha morada Tão feliz por ter voltado